Atenção! Alguém na escuta? Câmbio! Alguém na escuta? Comandante Chao hoje aqui falando para avisar que a Brasil League of Pilots está em guerra no sistema de Vogul Mangói. Hoje nós vamos mostrar os melhores momentos de algumas das batalhas que a gente vem travando por lá durante a semana, junto com a galera do Elite Dangerous Brasil reunida aí no TS. Se você, comandante, está ouvindo esta transmissão e está por perto, não deixe de vir ajudar a nossa facção a ganhar esta batalha. Vai botar uns colchonetes ali. Vai, vai colocar. Sim. Mano, agora eu tenho certeza que aquela que eu ia dizer que a gente falava a verdade. Oficial. Mas aí vai ter que dividir o... com a BLP. Porque tem muita coisa no... Não, cara. Porque assim, a minha preocupação de ficar abrindo uma frente para cada coisa, um monte de frente para cada coisa, é depois quem vai moderar, quem vai administrar. Então, por exemplo, a BLP não precisa ter um fórum só dela inicialmente. Pode ser o fórum do Elite Dangerous Brasil. Ah, se amanhã ou depois crescer de uma forma que precise ter um fórum exclusivo, aí a gente faz. Mas tem que lembrar que ou vai fazendo aqueles domínios ridículos, ou vai ser uma despesa maior. Então, a gente tem que se preocupar com isso também. A gente pode crescer futuramente, entendeu? Mas tem que começar devagar. Acho que é o Roberto Valente. Ele tem várias ideias que ele tem postado lá no Facebook. Pô, show de bola. Caralho, você não põe o ar. Foi irado esse daí. Mandei logo dois, Fla. Foi. É Fla. Treinar a mira fixa do Fla. Tô com fixa aqui também. Mudei meu... Mudei meu laser de novo. Pô, caralho. Sai daqui que vocês estão me atacando. Voltei com a fixa que me matou. Fala pela boa. Essa semana eu quero, se você puder. Tá bom. O quê? Ah, eu não vim sim. Eu só quero a caixa. Frameshaft charge detected. Vai fugir não. Tá ruim de fugir, hein? Cadê o Zenhred? Target destroyed. Tem vaga na wing aqui, vago o Mangó. Não, mas a gente abre o outro. Pra cá. Tô na raid? Alguém me socando aqui. Primeira low. Primeira low? Tá aqui o engarrafamento tá foda. Vai fazendo as missões pra ganhar dinheiro. Faz um pouco de... Caralho, tirou meu escudo inteiro. Entendeu? Faz um pouquinho de tudo. As missões sempre missão essa... Essa possibilidade. Fazer um pouco de tudo. Vai ter elite aqui. Caralho, passei colado. Preta maldita. Porra. Porra. Ah, bicha. Morte cansado. Ih, que coisa linda. Vem, fia. Vira a bundinha pra mim. Tá aqui, destroyed. Eita, tem uma coisinha aqui me atacando. Caralho. Tá caindo muito rápido. Ah, é uma Python. Por isso. Não é uma coisinha, não. Vamos nela, galera. Esquece essa porta, vai ter... Já acertou ela? Não, mas ela tá na minha mira. Tô vendo, tô vendo. Já peguei. Ô, gemelário. Oi. Você vai gostar da Imperial Courier. Ela tem três médium. Dá pra você botar dois laser e um... Putcannon. Ai, quase quentei nessa página agora. Três médiums. Mas pra pegar ela, tem que fazer alguma... Tem que ter hack no iPad. Target destroyed. Ai. Tchau. 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 Tchau.